Satisfação, chega aí Nobru, vamos fazer um freestyle do campeão aqui, dos campeões, ok? O cara tá falando de um versus o Nobru ali no comentário. Rapaz, gente, daqui a pouco nós vamos mandar um passeio. Solta o outro beat aí, DJ, deixa os moleques fazer uma improvisada aqui. Manda uma mensagem aí pro Nobru, certo, mano? Faz um freestyle pro Nobruzeiro aí, mano, de coração. Não, Copa Nobru, Copa Nobru, porque se começar muito mandando freestyle pra mim, eu já vou estranhar, tá ligado? Bora, bora, solta o outro beat aí. Ei, Gris, drop me to love. Conexão de Free Fire com Batalha da Aldeia com a rua aí também, que é um movimento cultural. E por isso que eu não posso travar, isso é instrumental. Free Fire é foda porque é igual a batalha, cê sabe que os caras não é sequela porque é muito foda, mano. Tá tirando vários menorzinhos dentro da favela, tô vendo? Vários sonhos, mano, de fazer uma rima ou fazer um bagulho que eleva o clima sempre. Quer fazer um freestyle, valeu, Nobru, pela oportunidade. Tamo junto do truque, o bagulho é tipo assim. Quando eu pego o beat, mano, vai tipo até o fim, tal, já já tá o reféu, tal, pop, tal, seroseira. E também dançando o powermão do miczinho, yeah. É, como cê falou, vários bagulho, mano, tipo, é a mesma voz. É tipo batalha de rima e Free Fire. Vários molequinhos lá de baixo se inspiram em nós. Os caras querem chegar onde nós chegou e vai chegar. É só se trabalhar, cê sabe que é daquele jeito. Tem que chegar na disciplina, mantendo seu trabalho e mantendo seu respeito. É pro, 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 tipo, atirando. Você sabe como eu faço, mano, na moral. É tipo Free Fire, isso é foda. Eu me lembro da batalha cultural, deve ser mó zica. Pois, mano, chega aqui em cima o meu parceiro. É que é o bagulho que era desacreditado de menor que tá jogando Free Fire. Tá tudo ganhando dinheiro, tipo, nós também. Bagulho tá louco. Percebeu que agora, mano, eu falo tipo assim. É que eu me inspiro nesses caras e tenho certeza que esses caras também se inspiram em mim. Esse que é o corre, essa que é a meta pra fazer a vida. Mano, enquanto tiver gente sorrindo e admirando, cê sabe que pra nós essa missão vai tá cumprida. Mano, que da hora é de ver essa fita. Que no fim das contas até teve a enquete. É da hora fazer uma rimalada lá do Duos. Cara aqui, eu sempre tava vendo os vídeos na internet. Mano, o bagulho é da hora, eu te falo agora que já incendeia. Eu tô com o mesmo sentimento que tem os fãs de batalha quando cola na aldeia. É mó brisa que eu via o vídeo dos caras, Viliana, e agora tô fazendo aqui um improvisado. E é da hora ver que as pessoas que me inspiram, todas elas estão do meu lado. Aê, molecada, parabéns aí, certo, mano? Agradecer de coração a toda a equipe aí da Copa Nobru. Recebeu nós de coração também, muito bem. A toda a molecada aí, certo? É nós, irmão. Parabéns, velho. Obrigado aí também. Tamo junto. Tamo junto demais, velho. Essa foi a presença da Batalha da Aldeia com Bob13, Refel, Jaya Luke, Alvaflex e Mike Zin. Tá ligado? Se quiser seguir nós lá, mano, Batalha da Aldeia. Tamo junto. Bro! É isso aí então, rapaziada. Mano, só agradeço de coração a presença dos moleques. Rimaram demais, demais, demais mesmo. Mas ó, você tá achando que acabou por aqui, meu parceiro? Acabou não, hein? Vou tá convidado.